A campeã da classe 8 para abrir a nossa participação com mais campeões aqui do TMI Beclat no Campeonato Brasileiro. Sofia, você para de ganhar título, medalha, é um furacão você. O que está havendo contigo? Estou treinando muito, trabalhando muito junto com os meus técnicos, Alexandre Silva e Valesca Maranhão. Eu estou conseguindo fazer um trabalho muito bom, que está dando muito resultado. Eu quero saber de você o seguinte, você jogou duas competições internacionais, ganhou medalha, que é uma coisa, não sei se é inédito, mas com 13 anos você disputar uma competição internacional pela primeira vez, e também é uma coisa muito legal. O que você já trouxe de lição e que você já colocou em prática aqui no Brasileiro? Eu acho que o ambiente em si, a concentração das jogadoras, o jeito que elas entram na mesa, tudo isso é um trabalho muito importante para você conseguir chegar na mesa e fazer o que você está treinando. Então eu uso isso tudo como um aprendizado e para sempre melhorar cada vez mais. Não vai parar, Sofia, não tem jeito. Porque foguete só tem... foguete não tem rena. Foguete não tem rena, vai embora. Lejado. Bom, vamos lá, mais uma campeã desse TMB Plástico no Campeonato Brasileiro. Que luxo ter uma medalhista paralímpica. Agora, pode falar com aquela boca cheia, né? Medalhista paralímpica, vice-campeã mundial da classe 2. Cara... Que ano, hein? Agora eu posso falar que eu sou medalhista paralímpica, graças a Deus. Cara, eu estou muito feliz, é uma sensação que não dá nem para descrever. A sensação que é você conseguir duas medalhas nos dois campeonatos importantes. Que é a medalha de prata no Mundial e agora a medalha de bronze aí em solo. Então eu estou muito feliz. E você encerrar esse ano maravilhoso com mais uma medalha de ouro, você se levar também? Ah, com certeza, né? A gente fala que agora sim podemos entrar de férias, daquela descansada que fechamos o ano com chave de ouro, né? Graças a Deus, estou muito feliz de ter vindo para mais um campeonato. Para mais um campeonato brasileiro e sair com a medalha de ouro aí. Três meses de férias agora ou tem erro? Não tem, né? É verdade, a gente não pode demorar muito, né? Porque ano que vem a gente tem Mundial. Então assim, a gente vai dar uma nossa descansada aí pelo menos uns 12 dias aí, para voltar com tudo, porque o ciclo também diminuiu, né? Nós temos só três anos para Paris, pelo menos que vem a gente tem Mundial. Então agora relaxar mesmo, dar aquela descansada para janeiro voltar zerada para começar totalmente os treinos bem focados aí. Mais uma campeã, na verdade, uma tricampeã da classe 10, Alana Maschiu. É Maschiu ou Maschiu? Como é que é o seu sobrenome? Maschiu. 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 Esperava, tipo, bem treinando firme, mas não esperava assim ser tricampeã. Até porque nem é minha classe, eu sou classe 9, ganhei na 10. É o segundo ano que eu ganhei na 10, o primeiro foi na 9. Eu tô feliz demais, cara. É. E onde é que você acha que você pode chegar? Você tá com quantos anos hoje? Tô com 15. Tá com 15 anos ainda, você tem muito tempo pela frente, tem parafã de jovens aí para você almejar. Como é que tá isso, Alana? Ó, pretendo muito ir para o parafã de jovens. E, cara, a meta da meta é umas calimpíadas. Mas, tipo, um primeiro lugar. Certo. Você quer chegar lá. Você, agora, você tem muita caminhada pela frente. Você já mira Paris ou quem sabe Los Angeles? Não, Paris. Paris. Você quer chegar lá agora? Sim. Vai ser treinado bem firme nesses próximos anos para chegar lá. Então tá bom. Parabéns. Obrigada.